Fala galera, beleza? A Paula aqui na área. Bora gravar mais um vídeo e ir para o canal. Já deixamos o carro morrer, que introdução boa. A gente vai com esse torino do Smithset aqui, padrão da Marechal de Brasília. Na linha 665 aqui do Cloripa, beleza? Ônibus e mapa já foram lançados, então bora lá. Deixa eu começar aqui, não vem ninguém daqui. Tem um cara ali que ele vai ter que esperar só um manobrar aqui. Também que ele esperou, né? Foi gentil. Essa linha é meio confusa, porque eu tenho que vir para cá. Ponto final, né? E já virá ali, ó. Ele vai sair junto comigo, pelo jeito que vai. Mas vambora. Carro alongado, né? Treze metros. Vou pegar a terceirinha aqui, ó. Vinhas bem curtas, pelo jeito, né? Vinhas bem curtas, pelo jeito, né? Vinhas bem curtas, pelo jeito, né? Não sei quem ajudou esse carro, tá gente? Sei que eu tenho ele há muito tempo. Vambora. Só reparem lá os pedais, ó. Tô andando devagarzinho, né? Tô andando devagarzinho, né? Telemetria. Vamos lá, ó. Vamos lá. Vamos lá. A partir de agora direções defensivas, né? A gente freia devagar, meu Deus! O que é isso? Tem que estar furado também, né? Não, 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 não. O que é isso aqui? Direção defensiva Braco carro Braco Mais um lugar Não é isso aqui Então eu tenho que tirar de arras Escolar eles Já estamos prontos Estou fazendo a primeira vez A CIDADE NO BRASIL 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 Alô! Agora... ...mars... 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 O que é isso? O ponto de cima do outro aqui. Vamos lá. O pessoal reclama, hein? 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 O pessoal reclama, hein?